Olá, tudo bem? Eu sou o Henrique da Escola Park2. Eu sou o Kaique. Estamos aqui mais uma terça-feira para falar sobre mecânica de bike e mais uma edição do Aski Bike. Como é de praxe, vou convidar você para se inscrever no canal, marcar a opção de lembrete para ter todas as novidades, ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no canal da escola, tá bom? Mas também responderemos as perguntas de quem interagiu com a gente pelo quadro de perguntas dos nossos vídeos entre a semana passada e hoje, é por essas perguntas que nós vamos começar. Fique à vontade de comentar ou deixar a sua pergunta aí também, já já a gente responde ela. Então vamos lá. Daniel Rosa, estou pensando em montar uma bike para pedalar. Você pode me indicar algum quadro para montar o zero? Não, não posso. Não é difícil. Falar, compra uma... Cara, não tem uma especificação para você, um direcionamento para você, porque eu não sei o que você quer fazer com a bike. Pedalar é uma coisa muito genérica. Tem que saber especificamente o que você vai fazer, onde você vai pedalar, qual tipo de terreno que você vai usar, qual é a sua característica de pedal. Então procura uma das lojas que tenha feito o nosso curso de bike fit, porque eles vão estar aptos a achar, através das medidas do seu corpo, um quadro que tenha uma geometria adequada para a condição, para você, para o seu corpo. E aí, através disso, você vai ter um direcionamento bom para poder comprar um quadro, uma bike e os restos dos componentes da bike também. Beleza? Fagner Alves, você tem algum grupo de mecânicos que gostaria de participar? A gente tem um grupo de mecânicos no Facebook, tem um grupo dos alunos formados da escola, mas aí tem que ser aluno da escola e ter formado aqui na escola. Normalmente, os alunos que fazem o curso aqui, eles abrem diversos grupos, acho que eu estou em um milhão de grupos já. Mas fique à vontade, o telefone está lá divulgado, o meu telefone pessoal é divulgado nos nossos grupos, para que vocês possam incluir a gente, que a gente possa ajudar vocês no dia a dia. Então, acho que o que você pode participar sem ter nenhum vínculo com a escola é do grupo do Facebook. Oficina da bike, Tatiba, como faço para medir, como faço a medição da corrente de uma bike full? Depende, tem algumas variáveis aí, mas normalmente no manual da corrente, ela vem indicando como se fazer essa medição. Não dá para eu falar para você, faça isso, isso e isso, porque são formas diferentes, muitas vezes, de medir a corrente. Então, pega a marca que você está usando, verifica o manual, lá vai ter a recomendação de como se fazer a medição. Isso até é um tópico que é citado na aula de relação, é passado e demonstrado como é que se faz isso. É, porque é uma coisa importante, é extremamente importante na questão da relação da bicicleta, deve ter a medição exata da corrente, a medição adequada, não exata, mas adequada da corrente, de acordo com a instrução do fabricante. João Pedro, o cubo Vortex é bom? Não sei, não sei te dizer se é bom ou se é ruim. Primeiro, porque eu não uso, segundo, eu não sei, eu nunca estudei sobre a característica para se utilizar esse tipo de produto, de cubo ou de produto. Não sei o que te dizer, desculpa. Waldemir Paula, passadores hand grip shift de 12 velocidades, teria como inverter e colocar do lado esquerdo? Ele falou, ele queria trocar alguma peça para colocar, se ele colocar do lado esquerdo, as marchas vão ficar ao contrário. Gripe, mas não, não vai. Não vai, porque se ele coloca do lado direito e puxa para subir a marcha, se ele colocar do lado esquerdo, ele vai puxar para descer a marcha. É, de falar o contrário. É, é um espelho. Mas eu acho que tem, meu, para o lado direito. Deve ter. Eu nunca pesquisei, de verdade. O lado esquerdo é esse. Eu nunca pesquisei se tem para o lado esquerdo, mas dá uma olhada, às vezes existe para se trocar. Eu nunca pesquisei, nunca me apeguei a esse detalhe. Porque eu sou destro, então talvez porque isso não tem o meu pegado, né? É. Gabriel, a rota interna no meu quadro Elite Carbon soltou para dentro de alguma forma. O que eu faço agora? Se o seu quadro tivesse sido comprado em uma loja, a Calói, e você for o primeiro dono, entre em contato com eles porque isso é garantia. Se não, você passa o conduite direto. É o que normalmente a gente fazia quando estava na loja e acontecia isso daí. Tirava o conduite fora e passava o conduite interno direto, o conduite inteiro, inteiro, pelo quadro. O trocador até o câmbio. É. Faz barulho dentro do quadro porque às vezes fica batendo, mas é a única solução. A outra é jogar o quadro fora. Essa é mais barata, né? Tinha que colocar o conduite inteiro. É, é o conduite inteiro. Rodrigo Júnior, o fluido de freio a disco hidráulico tem algum prazo de validade? Ou tem alguma recomendação de troca e algum tempo de uso? Sim, tem recomendação. Uma vez por ano, deve-se trocar. É, dash mano. Ou sempre que o freio apresentar variação na potência de frenagem, 10 RAM. Da Magura, uma vez por ano também. É, outras marcas eu não lembro, mas normalmente uma vez em um ano. Se for DOT, sempre que o freio apresentar variação na potência de frenagem. Então, tem recomendação sim. E o freio, mais do que qualquer outra peça da bike, a manutenção preventiva vai se fazer assim, absurdamente válida. Porque o dia que ele quebrar, você vai se arregaçar. Então, ou matar um cliente. Então, vale a pena fazer a manutenção preventiva, né? É, o manual da Israel, ele fala até mesmo para o consumidor, fazer a manutenção no freio, pelo menos uma vez por ano, mesmo que esteja funcionando. Mas é, é a manutenção preventiva, né? Sim. Eles falam, não, acabou o freio, relaxa, deixa acabar o freio. Depois você faz isso aqui, não, pode fazer a manutenção. Não faça isso. Não, não dá. Calma, Bomes. Qual o calor máximo suportado pela graxa no cubo? Depende do tipo de graxa que você está utilizando. Se a gente for falar de PM600 ou algum militar grease, 283 graus. É bastante coisa, viu? Bastante coisa. Henrique Nascimento. O fluido de freio pode ser reutilizado? Só para reciclagem. Você vai botar ele num potinho e mandar para reciclagem. É, para isso que ele vai ser utilizado só dessa forma. Eduardo Guimarães. Você trabalha, você também vende as ferramentas da Park Tu? Tem uma empresa aqui dentro da escola que se chama Corsa Bike Parts, que é distribuidor inclusive da Magura. Eles comercializam produtos da Park Tu aqui dentro da escola. Então, a escola não vende, mas a Corsa sim revende. Fábio Costa, quero aprender a revisar a minha bike. Qual o curso que você me recomenda? Cara, no mínimo o módulo básico, que é composto de 35 horas. Nesse módulo básico a gente tem iniciante, intermediário e avançado. São três módulos separados que compõem o módulo básico da escola. Você vai ter autonomia para desmontar sua bike inteira e remontar ela inteira. De uma forma que você vai fazer isso com propriedade, conhecendo os problemas, identificando, vendo as compatibilidades e tudo mais, porque a gente vai mostrar para vocês os caminhos. A gente tem pessoas vendendo curso na internet hoje, tipo, ó, aprenda a fazer a revisão da sua bike. Beleza, você desmonta sua bike inteira, sabe onde você vai acabar com ela? Na loja, pedindo para outra pessoa montar, porque a hora que você se der conta que você perdeu a ordem de montagem de alguma coisa, ou existe algum problema que foi gerado por alguém que desmontou antes de você, você não vai ter capacidade técnica comprando esse tipo de conteúdo para resolver o problema. E aqui na escola a gente não visa só a parte prática de fazer, ó, faça isso, termine isso, desmonta aí a bike e monta ela de novo. Não, a gente vai mostrar para vocês como desmonta, onde acha a informação, qual a informação, como utiliza as ferramentas, quais ferramentas, qual a melhor forma de utilizar a bicicleta, como entender as tecnologias que tem embarcadas na sua bicicleta, como utilizar isso da forma correta. Então é uma aula muito mais qualitativa do que simplesmente um conteúdo que a gente vai jogar assim em cima de você e quando você se der conta, você está afogando em informação que não vai se fazer válida para você de forma alguma. Por isso que é super importante a parte teórica, né? Sim. Muita gente questiona às vezes, né? Ah, eu quero fazer uma coisa mais prática. Beleza, mas a gente tem que entender como funciona para poder aplicar na prática. Se a gente não sabe qual que é a teoria, desmonta. Beleza, o cara sai desmontando por osmose, monta de novo, monta de novo por osmose. Qual que era o problema? Não sei. Porque não entendeu como funciona a peça, não entendeu a metodologia aplicada no funcionamento, os problemas que essa peça tinha, não entendeu. Simplesmente desmontou e montou. E isso a gente classifica no mercado como mecânico. Então a gente não forma esse tipo de gente, a gente forma mecânico. Com M maiúsculo. Isso aí. Caio Castro. Minha roda não para com os raios apertados e arrebentam direto. O que pode causar isso e como fazer para que não aconteça mais? Responde aí, Caio. O Caio também dá aula de roda aqui na escola, então... Bom, esse caso de quebra de raio constante, possivelmente pode ser por um desbalanceamento de tensão dos raios da roda, ou por algum acidente, algum impacto que você teve na estrutura da roda e amassou, e acabou estragando a estrutura dela. Na aula de rodas a gente visa isso, então os alunos montam as rodas, eles tensionam a roda, e com essa parte prática de tensionamento de roda, você consegue ver em um gráfico que é construído, como que se dá a forma homogênea da roda. A tensão dos raios distribuindo a força por igual, fazendo com que sua roda pare de quebrar raio, e você tem uma roda equilibrada. Marca Antônio, para fazer trilha com garfo de carbono, tem alguma diferença? Seria, acho que garfo rígido, né? É, mas tem umas bikes que vem com garfo de carbono, tem uma Niner que vem com garfo de carbono rígido. É, você tem que ter braço, né velho? Você tem que malhar bem o braço aí, porque dependendo da trilha que você for fazer, você vai apanhar da bike, viu? Sem dó. Então, diferença? Tem, óbvio que tem. Você está andando com um garfo rígido, que flexiona, sem dúvida o carbono absorve impacto, mas não chega a um décimo de uma suspensão mal regulada. Então, em ambas as situações, na suspensão mal regulada e no garfo de carbono, você vai apanhar da bike, mas no garfo de carbono, acho que você vai apanhar mais. Vai apanhar mais, bem mais. Rafael Dantas, Quais os riscos de usar no K7 a coroa maior do que a capacidade total do câmbio? De 45 que ele colocou. Quais as relações que eu posso usar sem correr risco? É, quais os riscos? A gente vai colocar uma animação pra você aqui no vídeo, pra você ver exatamente qual é o risco. Vai ser a bomba de Odiochima, explodindo. Tá? É isso que vai acontecer com sua bike, ela vai literalmente explodir. O câmbio vai explodir, vai quebrar e arregaçar. Qual a relação que eu posso usar sem correr risco? A recomendada pelo fabricante. Se o K7, se o câmbio é pra 45, 42, ou o que for, usa essa medida de câmbio. Se o câmbio é pra 50, usa 50. E assim sucessivamente. Porque existe a recomendação do fabricante pra o limite máximo de componentes, de pinhões do K7 que deve se utilizar com aquele modelo de câmbio. Essa semana foi até engraçado, porque teve uma bicicleta que veio aqui, uma Trek, era Emonda, né? Era a Madone. Madone. O que eu tava usando na bike, era pra, no máximo, 28. Eu falei, não pode. Por quê? Porque são duas partes o queijo do câmbio, certo? Uma das partes não se desmonta. E a outra parte vem de separada. Porque se caso quebrar, como quebrou o dele, é possível se comprar e fazer a substituição. Aí ele falou, pô, mas não dá pra desmontar, pegar um câmbio velho e desmontar? Eu falei, não, a gente, por mais que dê, a peça é óbvio que ela vai ser desmontável. Porque ela foi montada de alguma forma. Mas, por mais que ela é possível de se desmontar. Se a Isran fala pra gente, mecânicos, não desmontem o câmbio, porque vocês vão prejudicar o cliente. E aí eu falo pra ele, não, pode trazer, a gente vai desmontar o seu câmbio e trocar. Compra lá o câmbio velho. Ao invés de estar ajudando o cliente, eu tô prejudicando ele. Então eu falei pra ele, infelizmente, não dá pra fazer isso. A opção é dele, se ele vai levar em outra loja pra fazer, ou se ele vai trocar o câmbio, a opção é dele. E ele optou em trocar o câmbio. É uma bike top, é uma peça top, é um cliente que zela pela saúde dele. Então, mais caro do que o câmbio, seria o hospital que ele teria que pagar caso acontecesse algum acidente com ele, decorrente do mau funcionamento do câmbio, que a gente, como mecânico, se propôs a fazer pra ele. Então, toma cuidado com a manutenção que vocês prestam pro cliente de vocês, porque são detalhes assim que fazem a diferença entre o cliente ficar na sua loja e o cliente sair da sua loja. Porque a primeira pessoa que levar a informação de qualidade pra ele, e oferecer soluções definitivas pros problemas da bicicleta, ele dá tchau pra você que era paliativo e vai pro definitivo, mesmo pagando mais caro. Não se apeguem ao preço. Ele mandou mensagem pra você também, né? Ele mandou pra mim, perguntando. E a informação que você passou, foi a mesma que eu passei pra ele. Pois é. É porque às vezes eles acham que a gente vai falar coisa diferente. Não dá, não dá. Acabou a informação do fabricante e matou essa questão dele. Vinícius Rodrigues. O que é o pé de vela e pra que serve? Bom, é difícil. Mas vamos fazer o seguinte. Vou materializar uma bike aqui pra explicar pra você o que que é. Então vamos lá. Pra responder a sua pergunta, a gente materializou aqui uma bike. O pé de vela é esse cara aqui, é isso aqui basicamente da bicicleta, tá? Ele serve pra tracionar a bicicleta. Ou seja, é onde você pedala na bike. É o que vai transferir a sua energia pra bicicleta sair andando aí pelos lugares que você for pedalar com ela. Beleza? Então a gente vai fazer subir de novo a bike. Agora a gente responde a sua pergunta, a gente volta seguindo com a ski bike. Giovanni Enrico. O que é uma bicicleta híbrida? É uma bicicleta que ela é adequada pra se andar tanto no asfalto quanto na terra. É uma bicicleta que compõe os dois terrenos aí de uma forma saudável e funcional em ambos os aspectos. Rodolfo Santos. Como saber qual o tamanho ideal da minha bike? Você pode procurar um mecânico, um profissional de bike fit que tenha se qualificado aqui na escola. Você consegue acessar e achar essa informação no site da escola www.escolapark2.com.br Alunos formados. Você vai lá, clica, tem um mapa. Lá dentro tem dizendo quais alunos se capacitaram no módulo de bike fit da escola. Eles utilizam uma ferramenta que vai conseguir, com a capacidade deles, claro, medir o seu corpo e aí com essa informação ela vai te trazer, o software vai te trazer qual é a geometria que mais se adequa à sua forma, à sua forma física, ao seu biotipo. Então, com isso você vai ter informação de qual é o melhor quadro e qual é a melhor geometria pra você comprar. E o tamanho, claro. João Paulo Sou de Florianópolis e gostaria de saber como faço pra encontrar mecânicos glorificados na minha região. Simples, acabei de responder. Entra no site da escola www.escolapark2.com.br Alunos formados. Lá você vai ter um mapa põe o CF da sua casa e aí você vai achar o mecânico que está mais próximo de você e simplesmente clica em traçar rota e te ajudar no endereço é só colocar no carro ou na bike e ir pra loja do carro. Gustavo Salles Não sou de São Paulo mas tenho vontade de fazer o curso da formação profissional. Vocês têm alguma indicação de algum lugar da escola mais próxima? Um lugar pra ficar, né? Bom, sim, temos. No site da escola tem a parte lá no final da página hospedagem. Você clica lá vai ter uma relação de hostess e hotess que são aqui no entorno da escola de São Paulo e de Belo Horizonte. Tem a mesma coisa a mesma função dentro do site. E aí você consegue entrar em contato diretamente com o hotel e agendar, pagar, fazer tudo que tem que se fazer pra conseguir ficar hospedado aí com eles. Beleza? Bruno Menezes Por que hoje é tão importante ser um mecânico profissional e atualizado? Nossa, é importantíssimo ser um mecânico profissional porque você vai passar pro seu cliente uma credibilidade absurda. Tá atualizado é a manutenção do profissionalismo. Porque hoje a gente tem bicicletas que regulam essas bicicletas por um aplicativo celular. Então a gente tem bicicletas que estão com uma tecnologia altíssima embarcada na questão de elétrica e software e a gente também tem a questão técnica técnica não mais física da bicicleta e tem muita tecnologia compatibilidade como buscar a informação correta qual peça serve para outra peça e assim sucessivamente. Então assim, é importantíssimo ser mecânico profissional ter uma certificação profissional e se manter atualizado em relação às tecnologias que o mercado vem trazendo de seis em seis meses. Hoje a gente está numa dinâmica de seis em seis meses. no final de abril as marcas já estão lançando o bicicleta em 2020 para você ter ideia nas feiras internacionais. Então assim, é importantíssimo que se mantém atualizado. Julian Américo, o que vocês ensinam no módulo iniciante? Coisas que vão fazer com que o usuário saia da rua em problemas mecânicos. Então remendo de pneu, remendo de câmera, ajuste de roda, remendo de reparo de corrente, limpeza da bicicleta, tipos de manutenção, gerenciamento de manutenção, aspectos comerciais para se comprar peças que façam sentido para as combinações que a sua própria bicicleta tem. Então isso tudo vai, a gente fala no módulo de iniciante. O módulo de iniciante sofre um grande preconceito pelo próprio nome dele, iniciante. Não quer dizer que quem faz ali é quem está começando, mas é uma introdução sobre a metodologia que a escola passa. Então são coisas diferentes. Ser iniciante, não sei nada de bike, estou começando um esporte agora e outra coisa é introduzir uma metodologia nova para os alunos da escola, tendo ou não experiência. Quem tem experiência vai ter uma absorção de conteúdo, um conteúdo que vai fazer sentido para ele, um módulo de iniciante. E quem não tem, vai também ter absorção porque vão ter tópicos do módulo, conteúdo do módulo que vão fazer sentido para a pessoa que não sabe nada de bike, por exemplo. Então ambos são bem-vindos e ambos vão tirar conteúdo e proveito do módulo de iniciante. Pedro Paulo, como fazer uma pressão no cubo XP, Micro Spline? A gente vai falar sobre esse cubo provavelmente em um vídeo específico porque a gente está com ele na aula de intermediário aqui da escola. Então assiste o canal do YouTube da escola, marca lá a opção do sininho, inscreva-se no canal que você vai receber a notificação em breve sobre a manutenção desse cubo aí. Tem engraçado que a gente estava com essa manutenção programável para fazer e tem a pergunta aqui. Juro Alves, como vocês controlam a manutenção das suspensões dos clientes? A gente controla através de uma ferramenta, um software de gestão de oficina que se chama Bike Conecta, que faz o gerenciamento das manutenções, faz o gerenciamento das peças que foram trocadas e que devem ser trocadas na bicicleta do cliente através de uma ferramenta que se chama calculadora dentro do sistema. É uma empresa parceira da escola, a gente ajuda eles a desenvolver o software com foco para lojas e negócios de bicicleta. Então, não é uma coisa adaptada, não é um software adaptado, um sistema adaptado de padaria, de mercado, de qualquer outra coisa para uma loja de bike. É um software para bicicleta, para loja de bike, claro, para funções de RP convencional, missão de nota, cupom, mas ele tem características específicas para o negócio de bike. Jean Souza, gostaria de conhecer a escola antes do curso, é possível? Sim, será muito bem-vindo, fique à vontade, tanto aqui em São Paulo quanto aqui em Lula do Horizonte, é só você marcar, que em São Paulo você vai ligar e falar com a Renata e com o Nicolas, na Lula do Horizonte você vai ligar e falar com o Rodrigo ou o Alexandre, o Nicolas também e eles vão poder te recepcionar e te mostrar a escola, explicar como funciona a logística, o fluxo dentro da sala e tudo mais. Gostaria de tirar uma foto com vocês também. É com o Caribe. Vai, fica à vontade, estou zoando. A gente está sempre à disposição, sempre que vocês cruzarem com a gente na trilha, em qualquer outro lugar, fique à vontade de tirar as dúvidas e conversar que a gente está à disposição. Bom, estamos terminando mais uma edição do Basque Bike nesta terça-feira que falamos sobre mecânica de bike. Só reforçar aí, o módulo de cicloturismo foi um sucesso, a gente teve o módulo que aconteceu na semana passada, então foi um sucesso, turma esgotada, conteúdo subproveitoso, não perca a oportunidade, inscreva-se no próximo, porque a gente vai falar sobre mecânica, vai falar sobre aspectos de cicloturismo também, cicloviagem, para você que tem aí um desafio pessoal a superar. Então, será muito bem-vindo. Muito obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau.